Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Põe um pau de fufu, muco tá maluco que eu te dei Ai papai, maciei Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Põe um pau de fufu, muco tá maluco que eu te dei Ai papai, maciei Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinha Pra quebrar tua promessa Não tem juramento do deitinho que resista A uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Eu vou com tal de fulgo Muita maluco quem quer ver Ai papai, maciei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Eu vou com tal de fulgo Muita maluco quem quer ver Ai papai, maciei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Eu vou com tal de fulgo Tá maluco quem quer ver Ai papai, maciei